Há pouco tempo atrás fiz um vídeo falando sobre os injustiçados e renegados do rock E na ocasião, quando fui introduzir aquele vídeo, falei sobre os fãs chatos Que quando a banda já consagrada tem uma alteração de integrante ou de estilo Tem um ódio inexplicável por esse músico E odeia tudo e qualquer música nova que a banda lançar Uma analogia comparando a franquias clássicas de filmes é mera coincidência Bom, nesse vídeo vou citar mais alguns músicos renegados, injustiçados, odiados ou esquecidos pelos fãs Então, caso não viu o primeiro vídeo desse tema O link está no primeiro comentário ou em algum lugar para você clicar Pois, de repente, caso você sentir falta de algum nome dessa lista Possa estar no vídeo anterior, beleza? Então, chega de enrolar Prepare o santo grau, fique tranqui e vamos nessa Se tem coisa mais irritante no mundo da música é Sertanojo universitário, funk carioca, fãs de Los Hermanos e, claro, as viúvas de Max Cavaleira Pois sim, ele saiu do Sepultura, mas o Sepultura continuou e muito bem, obrigado Não vamos colocar as tretas e o que ocasionou essa separação Principalmente de um integrante que foi o cofundador da banda Mas, eu pergunto pra vocês o que o vocalista Derek Green tem a ver com tudo isso Sim, minha gente, mesmo depois de mais de 20 anos, ainda tem viúvas de Max que não suportam nem ouvir o vocal de Derek E a fase atual do Sepultura Mas, na boa, uma banda que respira e tem como filosofia colocar raízes brasileiras em seu som E chamar um vocalista americano para assumir o posto Quer dizer que ele não é qualquer um E aproveitando esse vídeo, o disco quadra do Sepultura É sensacional, que obra de arte Esse talvez é o cara mais injustiçado e renegado desta lista Por boa parte dos fãs e até mesmo pela própria banda Que ele fazia parte, e eu estou falando, do Tim Ripper Ex-vocalista do Judas Priest Que teve a ingrata missão de substituir Rob Halford Quando ele saiu da banda em 1996 Uma curiosidade é que Tim Ripper era vocalista de uma banda tributo ao Judas Priest E sua história inspirou o filme Rockstar Que recomendo muito vocês assistirem E merece um vídeo à parte aqui no canal E lembrando que esse filme foi inspirado na história dele Não conta a história literalmente E nem foi citada a banda Judas Priest Mas claro que a história de Tim Ripper inspirou esse filme O fato é que Tim Ripper saiu do Judas Priest em anos de 2003 E atualmente tem vários projetos Entre eles, o Jill Disciples Um tributo ao Jill com os músicos que um dia fizeram parte da banda do Mestre Enquanto isso, o Judas Priest já relançou sua discografia E os discos contendo Tim Ripper no vocal Foram esquecidos e atualmente está fora de catálogo E virou item raro e caro Infelizmente É uma puta injustiça contra ele No vídeo passado falei que poucos conseguiram respeito Ao substituir um membro clássico e querido pelos fãs E citei como exemplo Rony James Jill Sendo um caso à parte Pois é Com a saída de Jill O vocal do Black Sabbath Teve os integrantes do Deep Purple Já consagrados como Ian Gilliam e Glenn Huggers Mas quando surgiu um nome totalmente novo O rage dos fãs foi unânime Com a chegada de Tony Martin Claro que a reclamação de geral não foi somente do vocalista Mas também pelo resto da banda que só restava Tony Aami como membro original Mesmo ficando quase 10 anos na banda A fase Tony Martin no Black Sabbath não agradou boa parte dos fãs Mesmo lançando ótimos discos Mas ele ficou marcado por cantar o considerado pior trabalho da Missa Negra Existem fãs chatos Eu posso fazer uma lista de várias bandas com fãs chatos Mas esse vídeo não terá fim O que eu posso afirmar é que os fãs do Iron Maiden são chatos demais Prova disto foi quando citei Blaise Biller no vídeo anterior Dessa vez o rage inexplicável é sobre o guitarrista Yannick Gears Que entrou no lugar de Andrew Smith em meados de 1990 Yannick entrou no Iron Maiden por intermédio de Bruce Dixon Já que o mesmo tocou no seu álbum solo O Tato Millionaire Que na boa é um ótimo disco de hard rock Os fãs que reclamam de Yannick acusam que após a sua chegada ao Iron Maiden Teve o início de seu estilo alterado O que gerou discos emblemáticos Porém um pouco mais comercial E outros mais experimental Com vocal grave E atualmente muitos alegam que muitas canções ao vivo Ele não faz nada Só fica pulando e agitando o público Oh povo inchato Imagina se visse um show do Slipknot Você pode até não gostar de Capital Inicial Respeito sua opinião Mas você não pode negar a importância deles no cenário do rock nacional Eu posso citar aqui exemplos como Os discos da década de 80 Que bebeu muito da fonte do aborto elétrico E a fase atual deles Que até hoje colhe os frutos do acústico MTV de 2000 Que é um disco sensacional Mas o que eu vou falar aqui é do vocalista Murilo Lima Que substituiu o Jim Ouro Preto Quando saiu da banda em 1993 E o caso de Murilo Lima É bizarro Porque ele não é odiado pelos fãs Pois tem fãs que nem sabiam da existência dele O Capital Inicial lançou que pra mim É um dos melhores discos de rock nacional da década de 90 O Rua 47 Músicas punk como Projetos Engavetados Ou músicas bem trabalhadas Com um vocal potente Como Mil Fases Bom, esses são alguns exemplos Que fazem deste disco Um trabalho sensacional Que infelizmente foi esquecido pela própria banda E também pelos fãs Já que a banda não divulga esse disco O fato é A fase Murilo Lima no Capital Inicial É totalmente apagada e esquecida Vários fatores ajudaram para isso acontecer Por exemplo O cenário atual no Brasil Estava só respirando Axé, Sertanejo e Pagode E também a banda lançou esse disco Com um selo próprio E não teve muita divulgação E o rock mesmo Estava em baixa no Brasil naquela época Principalmente as bandas nacionais Bom, infelizmente O que resta é a gente baixar esse disco Ilegalmente Ou escutar no Youtube Ou se você der muita sorte Você pode achar aí alguns cebos por aí Porque está fora de catálogo Bom galera Esse vídeo não retrata a minha opinião pessoal Somente no último que citei E deixe aí nos comentários Qual a sua opinião Sobre esses músicos que citei E o que vocês acham da fase deles Nas respectivas bandas Também comente aí Se você sentiu falta De algum nome nessa lista Lembrando que esse é o segundo vídeo Desse tema Deixe aí nos comentários Talvez eu faça uma outra parte Enfim Eu quero pedir pra vocês Deixarem o seu like Pra me ajudar muito Vocês não sabem o quanto isso ajuda Compartilha esse vídeo Para espalhar a santa palavra do rock Eu vou ficando por aqui Falou e tchau Real �� boarding 4 5 5 6 6 8 8 9 9 10 11 9 10 12 Obrigado.